Tu me fizeste uma das tuas criaturas Com ânsia de amar Águia pequena que nasceu para as alturas Com ânsia de voar E eu percebi que as minhas penas já cresceram E que eu preciso abrir as asas e tentar Se eu não tentar não saberei como se voa Não foi à toa que eu nasci para voar Pequenas águias correm riscos quando voam Mas devem arriscar Só que é preciso olhar os pais como eles voam E aperfeiçoar Haja mau tempo, haja correntes traiçoeiras Se já tem asas, seu destino é voar Tem que sair e regressar ao mesmo ninho E outro dia...